Música Aniversário, o mundo se destaz Aê, aniversário dessa fera aqui, moleque Depois vai, vai Vamos jogar, cachorro Vem cá, vem cá, vem cá Tô tranquilo Aê, tem que respeitar, hein Essa lupinha aqui É o meu abrigo É o meu abrigo Vai caralho Toda vez que você Vem, vem, vem Que saudade Que saudade Que saudade Fala pra ela Voltei Música 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 Parabéns pra você que tá ficando mais velho O Gabriel tá muito roqueiro Música Gente, eu não aguento mais olhar pra cara desse povo Você passou lá Eu não aguento mais Eles estavam lá em Orlando Insuportáveis, não aguentei Eu não aguento, de baixo, eu não aguento Saudade é o cacete Música 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 Saíra 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 Saíra